Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Hoje tem bali da Escócia Onde só bota a Escócia No final da noite tu já sabe a proposta Então vem sentando só pro teu gostado Senta, senta, senta mentira Então senta, senta Tenta na pica Tenta na pica Muito querido por ela Não consegue ouvir que tá bom pra ela Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esse é o décimo Viki, o A.I.N. vai gostar Esse é o décimo Viki, o A.I.N. vai gostar